Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu vou fuder, puta, eu vou comer todo mundo de graça Deixa a chota fleca e se vê o que assina tá de boa A novinha safadinha relaxando e senta à toa A novinha viajando, tu sabe o proceder Faz 360, em cima da galera Faz 360, em cima da galera Faz 360, em cima da galera Deixa a porta costada, que mais tarde eu vou brotar Eu posso deitar na sua cama, só fala que me ama E deixa o resto comigo mesmo Faz cair na sua boda Tá cangelado, te comer bolado Eu tô no seu quarto Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Vem por cima da birraça Eu faço sua alegria Vem por cima do chão Ele faz sua alegria Vem por cima, vem por cima da minha irmã